Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cleusa. Hoje vim fazer mais uma receita pessoal de rosca de leite condensado pessoal, muito gostosa tá? E aí se vocês gostarem tá? Já vai ó, deixando aquele like, dá aquele joinha pra mim tá pessoal? E se inscreva e ativa o sininho pra receber novos vídeos e comenta também. E se vocês puderem compartilha também que eu vou ficar muito feliz tá pessoal? E aí pessoal, também quero agradecer a todos vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que tem gente nova aí, né pessoal? Sejam todos bem-vindos. E também pessoal, tá tendo uns comentários que eu não tô conseguindo responder, entendeu? Não é porque eu não quero, não tem opção pra me responder. Aí aparece só o comentário, eu vou responder a pessoa e não tem como eu responder a pessoa, entendeu? Aí eu peço vocês desculpa aí, não sei o que tá acontecendo, tomara que eu consiga resolver isso logo, né? E pra mim poder responder todo mundo, tá? Com o maior carinho. Então é isso aí gente, bora pro vídeo? Aí pessoal, eu vou precisar de uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, a mesma medida de água morna, vou colocar água morna aqui, meio copo de óleo, duas colheres de margarina, três ovos, duas colheres de fermento, esse fermento aqui é da padaria pessoal, ó. Mas se vocês não tiver, pode usar de pacotinho mesmo, tá? Dois pacotinhos. E o trigo, um quilo. Aí depende do trigo, tá pessoal? Dependendo do trigo, vai usar um quilo. Mas eu gosto de colocar um quilo e mais um pouco, entendeu? Eu sempre uso um quilo e mais um pouco. Então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fermentar o fermento. Aí a gente sabe também se o fermento tá bom. Através de colocar o fermento pra fermentar, a gente vai saber se o fermento tá bom ou não, né? E também pessoal, hoje o sol tava bem quente na parte da manhã, só que eu não tive tempo de fazer essa receita na parte da manhã. E é bom fazer essa receita, pessoal, quando o sol estiver bem quente mesmo, entendeu? Se tiver frio, ela demora a crescer. E agora são duas horas da tarde e vou começar a fazer essa receita pra vocês. Então eu não sei que hora que eu vou terminar. Com certeza lá pra noite, né pessoal? Porque vai demorar a crescer. Aí eu vou colocar aqui pra fermentar. Aí pessoal, eu coloquei aqui, ó, 50 milhavos de água morna, ó. Só que eu não gosto de medir não, pessoal. Eu coloco é currinho mesmo, entendeu? Aí eu coloco aqui, ó. E coloca... Duas colheres, né? De fermento. Ó. Aí já mexendo assim, pessoal, ó. Aí eu coloco uma colher de açúcar. E vou colocar, pessoal. Uma. Aqui. Colocar duas colheres de trigo, tá? Aí. Aí, pessoal, ó. É só mexer. Ó. Mexer bastante. Ó. Aí eu vou colocar um pano. E aí vai crescer um pouco, entendeu, pessoal? Se não crescer, é porque o fermento não está bom. E vou deixar crescer. Daqui a pouco eu volto com vocês. Aí, pessoal, enquanto o fermento fermenta lá, eu vim aqui no fogão da lenha, eu vou colocar água aqui, ó, pra fazer a calda. Ó. Aí eu coloquei aqui, pessoal, duas xícaras de água e meia. Duas xícaras e meia, tá? Vou colocar uma xícara de açúcar. E aí, pessoal, mexe, ó. Aí é só deixar ferver bastante até ficar uma calda. Aí, enquanto eu vou fazendo as rosquinhas lá, a água fervendo aqui até formar a calda. Olha aí, pessoal, ó. Como que a massa cresceu, ó. Olha. Deixei aqui mais ou menos 10 minutinhos, tá, pessoal? Agora vamos colocar a mão na massa. Aí, pessoal, vamos colocar a mão na massa agora, né? É agora que eu vou usar os ingredientes que eu falei com vocês, ó. Aí eu vou colocar aqui o leite condensado. Ó. Ó. Vou colocar aqui a mesma medida de água morna. Aí. A caixinha cheia. Vou colocar as duas colheres de margarina. Já medi, viu, pessoal? Duas colheres de sopa de margarina. Ou manteiga, tá? O que faz? Vou colocar os três ovos. Eu tenho costume de olhar o ovo se está bom, tá, pessoal? Tá, pessoal? Meio copo de óleo. E agora é só misturar, pessoal, ó. Ó. E aí, pessoal, eu vou passar o pano aqui na mesa. Já limpei a mesa, mas vou limpar de novo. Aí, pessoal, agora só colocando o trigo aos poucos, ó. Aí, eu vou colocando, mexo. Uhum. E aí. E aí. E aí pessoal aí coloca o trigo né é só colocar aqui na mesa e aí é assim pessoal coloca um pouco de trigo né aqui na vasilha depois coloca na mesa para terminar na mesa aí vai salvar essa massa até desgrudar da mão e agora vai colocando aos poucos assim ó e vai sovando assim mesmo pessoal vai melecar a mão toda vez tá quem tiver luva né usa luva mas eu como não tem e vai rasgando a massa assim ó isso aqui a rosca fica mais fofinha pessoal ó ela jogando aos poucos ó vou sovando aqui pessoal e volto quando tiver desgrudando a mão ó já desgrudou das mãos ó aí pessoal eu passo essa espátula assim ó e vou juntando a massa minhas amigas fala assim pessoal você vai quebrar essa mesa mulher fica batendo você vai quebrar no meio certinho já fiz muita massa aqui viu pessoal de bater assim viu muita muita rosca muito pão até hoje eu tava assim mas estou achando que ela vai aguentar mesmo não porque eu bato demais faz muito massa aqui vão ver né olha aí pessoal na medida que a gente vai sovando a gente sente a massa crescendo ó olha tá vendo já está bom ó a gente até escuta o barulhinho é muito gostoso pessoal ó quando a massa cresce olha quando ela desgruda a mão olha como minha mão tava e eu como tá agora ó olha que massa mais gostosa pessoal a massa tem que ficar assim molinha pessoal ó molinha ó aí na hora que tá bom pessoal fica essas bolinhas aqui ó branca aí ó já tá bem sovado ó eu mexi bastante com ela ó aí fica umas bolinha branca vocês pode olhar que ficam as bolinha branca senão que ela já tá bem sovada viu aí ó agora vou colocar essa massa para crescer mais pessoal aí eu pôr vídeo eu pôr vídeo assim ó a vasilha e coloco ela aí 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 eu vou tampar aí ó pessoal é tem uns homens tocando os bois ali por isso tem esse barulhão os cachorros latinhos viu aí roça assim mesmo aí eu coloco dois panos ó aí pessoal coloquei os dois panos vou deixar a massa crescer ô pessoal os cachorros tava fazendo barulho latindo aí um barulhão aí porque alguém esqueceu a porteira daqui de casa aberta e os bois entrou dentro do quintal pessoal encheu de bois aqui no quintal aí por isso que os cachorros tava com esse barulhão aí viu latindo aí roça assim mesmo entendeu pessoal acontece isso aí eu vou deixar a massa crescer aqui vou contar quantos minutos e falo com vocês tá pessoal vamos ver né a massa olha aí pessoal ó tamanho que tal ela cresce mais tá pessoal eu deixei 30 minutinhos mas se vocês quiser deixar mais tempo ela vai crescer mais ainda vai passar dessa vazio entendeu aí eu não vou deixar crescer muito pessoal porque eu já comecei a fazer o vídeo já tarde né porque na parte da manhã eu não tive tempo né quando tava fazendo o serviço não tive tempo deixei pra fazer a tarde então por isso que eu não vou deixar ela crescer muito tá aí vamos colocar aqui na mesa olha olha pessoal olha aí pessoal eu faço isso aqui aí eu faço isso aqui olha e vou modelando a rosquinha e vai tirando assim ó e vou fazer isso aqui vou colocar uma assadeira aqui ó Aí, pessoal, ó É só fazer isso aqui Ó Ó E coloca aqui A assadeira já tá montada com óleo, tá, pessoal? Aí, pessoal Aí, se vocês quiserem a rosquinha mais grossinha É só tirar a mais massa, né? Ó Aí ela cresce até mais rápido, né, pessoal? Vou fazer uma maiorzinha pra vocês verem Aí é bom, pessoal Fazer rosca, pão Essas negócios assim Essas massas que crescem É bom fazer quando o sol tá bem quente, tá? Que aí a massa cresce mais rápido Hoje não tá muito quente o sol Na parte da manhã esquentou Mas agora de tarde não esquentou muito, tá? O tempo tá fresco Então, é... Demora mais tempo pra crescer, entendeu, pessoal? Olha Ó Essa daqui eu fiz maior Aí vai colocando aqui, ó Aí elas vão crescendo Tem um cocá ali, pessoal Que tá preso Não, ele vai lá pro vizinho Ele tá preso ali Tá fazendo barulho Aí Aí eu vou fazendo aqui, pessoal O jeito que eu mostrei pra vocês aí Umas maiores Menor Vamos dar logo, né? Aí daqui a pouco eu volto Pessoal Pessoal Já terminei de modelar as rosquinhas Olha Olha Aí, pessoal Eu coloquei aqui no fogão a lenha, ó Enquanto a água tá fervendo ali, ó A calda Falei, vou aproveitar e colocar aqui Porque aí elas crescem mais rápido, né? Com o calor do fogo Aqui, ó Olha, pessoal E aí, pessoal Deu pra encher duas Assadeiras E essa menorzinha aqui, ó Aí deu pra colocar só quatro nela, pessoal O restinho, ó Porque se eu colocasse mais aqui, pessoal Aí elas não vai ter espaço pra crescer, entendeu? Aí eu vou tampar com pano, pessoal E vou deixar elas crescerem bastante, tá? E a calda também, pessoal Ó Já está boa Já vou tirar ela, ó Aí eu vou tirar aqui E vou deixar esfriar Aí Vou deixar esfriar, né? Enquanto as rosquinhas assam, né? Ela esfria Pra depois eu passar nas rosquinhas Então é isso aí Vou esperar as rosquinhas crescerem Daqui a pouco eu volto com vocês Aí, pessoal, ó As rosquinhas já cresceram, ó Olha Olha o tamanho dessas, pessoal Eu deixei elas aqui, pessoal Uns 30 minutos, tá? Olha Aí, pessoal Já pré-aqueci o forno Meu forno é industrial E vou levar elas passar Eu não passo nada, tá, pessoal? É... Tem gente que passa alguma coisa Eu já passei muito Mas agora eu não tô Depois que eu comprei o forno industrial Assar mais rápido Aí eu não tô passando nada, não Mas se vocês quiserem Vocês podem passar a gema de ovo, tá? Só vocês passarem a gema de ovo Que dá certinho Aí ela fica bem coradinha Com a cor bonita Aí vocês passam Antes de assar, tá? Aí, pessoal O forno já tá pré-aquecido Aí eu vou colocar uma aqui E a outra aqui embaixo Vou pegar a outra ali Aí, pessoal Aí, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como que é Que é o meu forno industrial, ó Aí, ó E eu coloco, pessoal Vou consertar aqui, ó Aí Se eu colocar nesses três pauzinhos aqui, ó Aí A rosca vai queimar Fica muito quente, né? Ele tem o máximo, né? É... Aí aparece aqui esses três pauzinhos Não sei bem, é que fala Fala três pauzinhos Aqui os dois Aqui um, né? E aqui mínimo Eu sempre asso no dois Entendeu? No dois Bolo Tudo que eu vou fazer Eu asso mais é no dois Aí, pessoal Quando eu assava no forno No meu fogão Aí eu colocava aqui, ó Ó 220 graus Entendeu? Aí vocês podem fazer a mesma coisa Pessoal As rosquinhas estão assadas Olha 40 minutos, tá, pessoal? Deixei elas aqui 40 minutos Ó Desligado Olha aí, pessoal As rosquinhas estão assadas É... O lado de baixo do forno É a assa mais rápido Entendeu, pessoal? Aí tem alguns aqui Quase Se eu não correr Vocês queimavam Essa aqui Dessa assadeira aqui, ó Estão todas assadinhas Aí, pessoal Eu vou deixar Elas esfriar um pouco E vou passar A calda de açúcar, tá? Pessoal Já deixei as rosquinhas Esfriar um pouco Agora Vou passar a calda Olha Essa aqui é a parte boa, pessoal Ó Pessoal Eu terminei as rosquinhas Já está de noite, tá? Já está a noite Não mostra como que elas estão bonitas Entendeu? A cor delas Mesmo com o flash ligado E o ring light Não tem como Mostrar, assim Como que elas estão bonitas Pessoal Já passei a calda de açúcar Nas rosquinhas Olha como que elas ficaram bonitas, pessoal Tudo brilhoso, ó Agora, né? Vamos ver Como que elas ficaram, né? Vou pegar uma aqui Olha, pessoal Fofinha, ó Olha Olha Olha, pessoal Fofinha, pessoal, ó E aí, pessoal Esqueci de falar com vocês Eu usei Um quilo de trigo, né? Tá aqui, ó E mais um pouco Desse aqui, ó Que eu tinha mostrado pra vocês, ó Não usei quase nada deles Tem muito aqui ainda Vamos ver, né? Muito bom, pessoal Nossa Faltou o café aqui agora, né, pessoal? Mas aí já tá de noite Vou deixar pra pôr o café amanhã, né? Aí tem merandinha, né? E agora, pessoal Vou colocar na vasilha aqui, ó Guardando a vasilha com tampa Já deixei esfriar, tá? Aí, pessoal Enchi a vasilha Essas daqui eu vou deixar pra nós comer agora E aí, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês gostem, tá? Até o próximo vídeo Tchau Tchau